Uma arena esportiva possui exatamente oito portões numerados de um a oito. Show, tudo lindo. Essa arena é considerada aberta, então ela é considerada aberta, sem somente ser pelo menos um dos seus portões estiver aberto. Por exemplo, seguem três maneiras diferentes de ter essa arena aberta. Quando apenas o portão 3 está aberto, só um aberto já está valendo, tem que ter pelo menos um. Ela só vai estar fechada quando todo mundo estiver fechado. Quando apenas o portão 6 está aberto, quando apenas os portões 3, 7 e 8. Se estiver todo mundo aberto, está valendo. O número total, de maneira diferente, se ter essa arena aberta... Ai meu Deus, galera, toda questão que pede número total de maneiras é uma questão de análise combinatória, tudo bem? Então você já sabe o que é análise combinatória. Ai meu Deus, aí você já começa a tremer. Galera, olha só. Se você quer fazer a prova do Banco do Brasil, tem que estudar matemática, porque a matemática é pesada. Nós estamos trabalhando em cima da última banca, que é a Seja Rio. Mas se mudar, a gente muda também. Mas em cima da Seja Rio é isso. Engole o choro. Você não quer ser funcionário do Banco do Brasil? Engole o choro e vai. Não adianta você ficar aí. Ai, eu vou fazer isso. Ai meu Deus, é difícil. Cara, tem dois tipos de pessoas no mundo. O que reclama de tudo e o que vê solução em tudo. Seja a pessoa que vê solução em tudo. Tua vida vai melhorar. Tá bom? Então vamos lá. O problema é de análise combinatória. A análise combinatória é dividida em três partes. Que é a parte de arranjo, que todo mundo gosta de falar. Permutação e combinação. No método MPP, nós falamos que é a parte de problema de contagem, que é a arranjo e se encaixa aí. Permutação e combinação. Nesse caso, a ordem de escolha importa. Por quê? Você tem oito portões. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz o tracinho. Aqui é o portão um, portão dois, portão três, portão quatro, portão cinco, seis, sete, oito. Tá? Se esse daqui estiver aberto e esse daqui estiver aberto, meu lindo, é uma configuração. Correto? Ó, botar aberto e fechado. Se esse daqui estiver aberto, se o dois estiver aberto e o três estiver fechado, é uma configuração. Agora, se o dois estiver fechado e o três estiver aberto, é a mesma? Não, é uma outra. Então a ordem de escolha importa. Beleza? Primeira coisa, você tem que se ligar a isso. Então o problema é de contagem. Vamos lá. Só que tem um porém. Ele quer um número total de maneiras para essa arena estar aberta. Cara, lembra disso. Lembra disso. Toda vez para ela estar aberta, tem que ter pelo menos um aberto. Então para estar aberta, tem que ter pelo menos... Pega esse bizu aqui que ele é muito poderoso. Tem que ter pelo menos um aberto. Ok? Pelo menos um aberto, para estar aberto. Aí entra o bizu. Toda questão que falar pelo menos um, galera, você sempre vai fazer o total menos o que não acontece. O que acontece aqui? O que eu quero que aconteça? Que ele esteja aberto. Então eu vou achar o total de casos menos o que não acontece. Que ele esteja fechado. Renato, meu Deus, não entendi. Calma. Calma. Vamos lá. Toda vez que pedir pelo menos um, você vai fazer o total menos o que não acontece. Ah, pelo menos um... Vamos lá. Tem branco, preto, azul. Pelo menos um ser branco. Você vai fazer o total menos não ser branco. Ok? É homem e mulher. Pelo menos uma mulher. Você vai fazer o total menos não ser mulher, no caso ser homem. Nesse caso, pelo menos um aberto. Você vai fazer o total de casos. Se não está aberto, está fechado. Fechado? Beleza. Agora vamos lá. Vamos encontrar o total de casos aqui. Eu vou vir aqui para cima, tá? O total de casos. Vem comigo. Vamos encontrar o total aqui em cima, por conta do espaço. Total. Você tem os oito tracinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí o cara ou está aberto ou está fechado. Então para o portão 1 eu tenho quantas chances? Duas. Porque ou está aberto ou está fechado. Para o portão 2 eu tenho duas também. Aqui também duas, duas, duas. Vou ter duas para geral, né? Duas, duas, duas. Aí eu multiplico geral. Isso daí vai dar 256, beleza? Agora, vamos ver os casos que eles estão fechados. O fechado, ó. Como é que vai ser o fechado, galera? Fechado. Vou botar aqui são oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para estar fechado só tem um caso. Um, 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 um. Só tem um caso para todo mundo. Porque todas elas vão estar fechadas. Então multipliquei geral da 1. Daí, para ter pelo menos um aberto vai ser o quê? O total. Vou até botar aqui para você lembrar de onde veio. O pelo menos um aberto. Pelo menos um aberto. Vai ser igual ao total. Então é dois, cinco, meia. Menos um. Caso que eles são fechados. Então vai dar 255. Deixa eu ver se cortou. Não cortou não. Tá bom? Se eu tivesse ficado em cima. 255. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco o V da vitória. Show? No. No.